O que foi agora, Guilhermo? Quando eu disser o que eu consegui, você não vai acreditar. O quê? Fala rápido, que eu quero tirar um cochilo power pra recarregar minhas forças. Tá, eu falei com a Tatiana, representante dos jeans. Tá, já sei. E ela tá muito, muito empolgada com o Yandino, quer fazer um grande investimento. O Yandino tem propostas demais, ofereça pra Carmin. Mas se o Yandino ficar sabendo, vai ser um desastre. Guilhermo, liga rapidinho o seu modo on. Você vai contar pro Yandino? Não, eu não. Então se você não vai contar, e se eu também não contar... O Yandino não tem por que saber. Piuso, não foi tão difícil. Vamos ver se na próxima você faz a sinapse mais rápido. Agora continue o seu trabalho e me acorde em breve. Viu só? Eu não sou a única que acha que a sua voz enche tudo de luz. Você cantando é tão lindo. Eu não sou a única que farei. E se vuelvo a nascer, contigo aí estarei Uh, uh, uh Tem alguém aí? Uh, uh, uh